Vem comigo, vem comigo, o Balanço Geral segue na tela da Record TV Goiás nesta quarta-feira. Vou voltar com Camila Rodrigues. Lembra, pessoal, em julho do ano passado, um homem foi preso por colocar fogo no viaduto da T63. Lembra? Virou aquele fugaréu danado? Pois é, a Prefeitura de Goiânia começa hoje a primeira etapa do projeto Arte Urbana para restaurar o viaduto. Inclusive, o que vai ter de novidade nessa questão de arte urbana, Camila? Lá em São Paulo, eu vi muito disso, passando ali no Minhocão, passando naqueles locais lá. Já estou vendo a galera aí atrás fazendo o preparo. O que vai ter aí para embelezar mais ainda a nossa Goiânia? Pois é, Branquinha, você citou que no ano passado o viaduto acabou pegando fogo, depois dessa imprudência desse homem que chegou a ser preso, depois foi liberado. Eles fizeram monitoramento de toda a parte estrutural, disseram que está ok e foi liberado. Então, a partir de hoje, agora começa essa pintura para deixar o lugar ainda mais bonito, né? A gente está vendo ali ao fundo, é o Adrian, que é um artista, ele está pintando um lobo-guará. Ele está fazendo toda essa parte aqui, lateral do viaduto, essa alça de acesso, né? Que liga ali o Jardim América ao setor Nova Suíça. Aqui está interditado, só vou abrir um parêntese aqui rapidinho, está interditado para a segurança do próprio artista. Mas isso porque hoje é feriado, mas durante a semana, nessa quinta, sexta e sábado, os artistas estarão aqui, são 12 ao total que vão abrilhantar aqui todo o viaduto. Eles vão trabalhar só no período noturno, para não trazer aí nenhum problema para o trânsito. Hoje, como é feriado, eles aproveitaram para trabalhar durante o dia. A gente está vendo ali o Adrian. Vou conversar com o Zander Fábio, que é o secretário de Cultura, que está à frente desse projeto aqui em Goiânia, né? Isso aqui, para a gente tirar um pouco do cinza aqui dessa parte da cidade, né, Zander? Boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde, Branquinho. Faz parte de um programa, né? Serão mais de um milhão de reais aplicados na arte urbana. É o maior programa de arte urbana que uma capital do Brasil já viu. E uma determinação do nosso prefeito Rogério Cruz, para que nós possamos fazer com que... Nós já começamos em outros dois viadutos, esse é o terceiro. E nós fizemos desse limão uma limonada, né? Nós tivemos o problema aqui do incêndio e nós aqui no viaduto da T63, essa primeira fase, juntando com a segunda fase que nós faremos, serão mil metros quadrados de arte urbana para que as pessoas possam passar e contemplar essa galeria a céu aberto. São 12 artistas, né? Seis homens, seis mulheres, que trazem referências da própria cidade aqui, né? Nessa expressão aqui da... Exatamente. Nós fizemos questão de fazer uma pré-seleção, nós fizemos um chamamento público onde nós escolhemos os temas, onde esses artistas estariam capacitados, recebendo um cachê da prefeitura para que pudesse fazer, começar por aqui pelo viaduto da T63 com 85, esse grande programa que vai se expandir por toda a cidade. Agora, qual é a importância disso até para a parte visual dos motoristas que passam por aqui também? Um momento de contemplação, aqui tem uma área de sombra que a pessoa às vezes está passando por aqui, um pedestre, que pode contemplar também essa beleza. Exatamente. A nossa intenção é fazer com que as pessoas possam contemplar a arte. Goiânia tem um cenário rico na questão de arte visual e nós queremos fazer com que o cidadão goianiense tenha a oportunidade de ver isso quando estiver passando no seu carro, num momento de pico, né? A cidade não pode ser cinza, tem que ser colorida, né? Como eu disse, é uma determinação do prefeito Rogério Cruz para que nós possamos fazer da nossa cidade uma cidade muito cultural em todas as suas vertentes e todos os seus gêneros. Eu falo que é um museu a céu aberto, viu, Branquinho? Porque a gente tem o Beco da Codorna, a gente tem vários prédios ali do centro, do setor sul, inclusive já foi pauta de um só goiás que tem do nosso quadro aqui na Record TV Goiás, falando justamente dessas artes espalhadas aqui pela cidade. Com relação ao trânsito, é isso, né? Hoje, por ser feriado, mas nos outros dias será um trabalho mais na parte noturna, né, Zan? Exatamente. Hoje o fluxo de carro é menor, nós fizemos aqui uma parceria, já agradecer a Secretaria de Mobilidade, a Guarda Civil Metropolitana, mas nos outros dias que levarão esse projeto e os demais que acontecerão, nós sempre vamos estar atuando na parte noturna e também na madrugada. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Esse trabalho segue até domingo, então até domingo a gente vai ver ainda esses artistas aqui abrilhantando, tirando essa parte cinzenta e colocando mais colorido aqui na vida do goianiense. Branquinho, volto com você. Show de bola, Camila, show de bola. Eu gosto muito, inclusive, com quem está com a Camila na cinegrafia lá? Quem está com a Camila? Se puder dar uma passada, claro, João, João Roberto, João Roberto e Camila Rodrigues. Camila, auxilia o João aí para dar uma passada para trás, que eu quero ver já como é que está ficando esse desenho do Lobo Guará, que o nosso artista de rua está fazendo nesse momento aí no viaduto da T63. Inclusive, vai lá bater um papo com ele, né, se não atrapalhar muito o trabalho artístico dele ali. Olha aí, ó, o Lobo Guará, eu quero ver qual a inspiração que ele tirou aí. O negócio está bonito demais da conta, está no verde aí do nosso estado de Goiás. João Roberto e Camila Rodrigues, inclusive, quero deixar para vocês aqui a orientação, para quem está assistindo, viu, pessoal? E passa para frente também. O pessoal vai fazer o trabalho ali de hoje até domingo, mas na parte noturna. Hoje está fazendo de dia porque é feriado, mas de quinta até domingo vai ser mais na parte noturna. Então, vamos ter bom senso, viu? Vamos passar por ali com cuidado, para a gente ter cuidado com os nossos artistas, que vão estar trabalhando aí para embelezar ainda mais a nossa Goiânia com essa arte urbana. Camila, eu quero ver aí que está lindo. Ajuda o Joãozão aí a chegar um pouco mais para trás, para o outro lado da rua, depois que você falar com o grafiteiro aí, para dar uma perspectiva massa, que eu quero ver que está muito lindo e o pessoal está com a gente aqui na tela do Balanço Geral. Pois é, o Adrian, eu perguntei agora há pouco para ele o que ele estava fazendo. Ele me explicou que é o Lobo Guará, com parte da cidade aqui de Goiânia ao fundo e com umas bolhas de sabão com outros monumentos, é isso? Inspiração de onde, Adrian? Boa tarde para vocês. Boa tarde. A ideia era inserir elementos da cultura de Goiás, do Cerrado e alguns monumentos da cidade de Goiânia. Então, eu usei um personagem nosso aqui, um animal do Cerrado, o Lobo Guará, mas no formato, uma roupa bem urbana, como se ele estivesse se divertindo no meio da cidade, descobrindo toda uma nova cidade dentro das bolhas de sabão. Então, quando ele começou a soltar as bolinhas ali, começaram a aparecer alguns reflexos dos monumentos e ele passou a estar se divertindo e dando um rolê pela cidade. No fundo, tem também uma alusão ao monumento lá da Praça do Ratinho, aos prédios, né? E é isso. Como que é para você, artista da arte urbana, poder expressar agora toda a sua criatividade, seu talento aqui, num lugar onde passa muita gente aqui? Qual que é a importância para você? Nós que pintamos grafite na rua, a gente tem uma relação diferente com a cidade, né? Então, para a gente não é novidade pintar num lugar desse para a nossa arte ser vista por todo mundo. Porém, pintar com o incentivo da Prefeitura, da Secretaria de Cultura, poder expressar com calma, com tranquilidade, gastar tempo e realmente fazer uma coisa super produzida, para mim é realmente um marco. Nunca pintei nada assim. Geralmente, quando eu pinto, é meio... Agora, quanto tempo? Qual o prazo aqui para ficar tudo prontinho? A minha previsão inicial era para finalizar até no final de semana, até domingo, mas eu acredito que eu acabo antes. Massa. Eu estou bem empolgada. Obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho, é isso. Até domingo, então, a gente vai poder desfrutar dessa beleza do Lobo Guará aqui, dessa criatividade toda do Adrien, também de outros 11 artistas que foram selecionados para brilhantar, para expressar toda a arte, criatividade e talento aqui nessas paredes, nos muros aqui desse viaduto João Alves de Queiroz, que liga aqui a 85 e a T63. Viu, Branquinho? Volta com você. 11 artistas do grafite aí, embelezando o nosso viaduto da T63. E vocês lembram, né? No ano passado aí, alguém lá, um caboclo lá que estava meio mais para lá do que para cá, colocou fogo aí e o negócio rendeu, né? Vegou aquele fugaréu danado e agora, depois da restauração, agora a parte artística aí, nesse visual de arte urbana. Lindo, lindo demais da conta. Olha o Lobo Guará lá, os prédios de Goiânia atrás. Está ali também o monumento lá embaixo, lá da Praça do Ratinho. Essa coisa toda vai ter as bolhas de sabão. Camila Rodrigues e João Roberto estão lá diretamente do viaduto da T63. O giro no balanço geral.